Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, esse momento nosso de oração, esse momento nosso de falar com Deus, esse momento nosso de entender que necessitamos de oração, uma vida de oração é uma vida de conexão com Deus, uma vida sem oração é uma vida de distanciamento, eu não honro a Deus com aquilo que eu só penso, mas honro a Deus com aquilo que eu falo, com o meu tempo para Ele, com o meu investimento no reino dEle, com a minha oração a Ele, e é isso que nós realizamos aqui, Pai, oramos neste momento, porque sabemos que o Senhor recebe o nosso clamor, porque entendemos que o Senhor não se esqueceu de nós, reconhecemos a sua majestade, reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, e da mesma forma que o Senhor sustentou Jó, no momento de dificuldade, no momento de percas, no momento em que Ele viu sendo acometido de enfermidade, sendo vítima de prejuízos, sendo vítima da perca da sua família, sendo vítima da solidão, porque perdeu os amigos, mas Jó não perdeu a fé, Jó não perdeu a confiança, tanto que Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, que a gente nunca perca a nossa fé, que a gente possa andar de fé em fé, de uma visão do reino do Senhor, não é uma visão pessoal, mas é uma visão de reino, sabendo que um dia tudo isso aqui na terra vai passar, e nós viveremos com o Senhor na eternidade, nós andaremos com o Senhor na eternidade, obrigado Jesus, pela sua bondade, obrigado pela sua misericórdia, obrigado porque a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, todos os dias quando levantamos, as suas misericórdias vêm sobre as nossas vidas, te damos honras, te damos glórias, te damos louvores, te agradecemos pela sua misericórdia, te agradecemos porque o nosso nome está escrito no livro da vida, te agradecemos porque o Senhor deu Jesus Cristo para morrer por nós, lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, a ti seja toda honra, a ti seja toda glória, e a ti seja todo louvor, hoje e sempre, amém Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe poderosamente, encaminhe essa oração nos seus grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que mais pessoas serão abençoadas, um abraço e até amanhã em nome de Jesus.